A estrela aqui, quem brilhe é eu? O mal acontece além do que ele teve Se eu choro um pouco eu sinto Mas estou aqui por causa dele Só pra minha voz, é amor para ele Vim pra canção e homenagem a ele Não cura, não é cana, adore a ele É pra ele, meu louvor, meu louvor É pra ele, meu fujudo, me cantou É pra ele, a igreja que adora e glorifica a ele Não é ele, meu fujudo, me chora de pé Sem ele, minha cabeça, se na maré Não é ele, o grito, macha, no mistério E fez-se ver o pé A cor da fumar é que é ele O que deixa no rosto dele Quem ama e o homem perdeu o fogo dele E o que deixa no rosto dele É ele, o que deixa no rosto dele É ele, meu fujudo, me chora de pé É ele, a cor da fumar é que é o poder É a cor da fumar é que é o poder E aí, o que deixa no rosto dele É a cor da fumar é que isINGS A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Obrigado.